Começa agora mais um IBBP em Ação. Vamos juntos? Hoje, em todo o Brasil, celebramos o Dia do Pastor Batista. Louvamos a Deus pela vida de todos os pastores da IBBP e igrejas irmãs, que junto às suas famílias têm dedicado suas vidas ao cuidado do rebanho do Senhor. Por isso, recebam nosso carinho e orações constantes. Queremos reforçar a nossa convocação para nos unirmos em ajuda aos nossos irmãos gaúchos. A IBBP, prestando apoio à Convenção Batista Pioneira, que é, assim como nós, filiada à Convenção Batista Brasileira, tem mobilizado seus membros numa campanha de captação de recursos para prestar suporte aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. As doações são feitas diretamente à conta da Convenção Batista Pioneira, por meio da chave PIX, que aparece agora na sua tela. Portanto, todas as doações de agasalhos, cobertores e moletons que chegarem à IBBP não serão direcionadas ao Rio Grande do Sul, mas para a campanha de inverno, que também está acontecendo na nossa igreja. Envolva-se! Atenção! Estamos à procura de pessoas sorridentes, alegres, que gostem de distribuir abraços e apertos de mão para uma tarefa pra lá de especial, acolher e introduzir os nossos irmãos e visitantes ao ambiente de culto. Se você se enquadra nesse perfil, procure o Pastor Robertson para mais informações. Esse aviso é para você manter em mente a data das comemorações de 97 anos da IBBP. Se você ainda não fez isso, anote em algum lugar. Será nos dias 22 e 23 de junho. Prepare-se para celebrar conosco essa data tão especial e aproveite para participar do tradicional Bazar da Anice, que acontecerá nos mesmos dias do Jubileu de Abeto da IBBP. Os itens do Bazar são completamente novos e todo o faturamento é destinado ao nosso lar de idosos Recanto Vida. Falar desse aviso está fácil para mim. Está chegando o Acamper 2024. Vai acontecer entre os dias 26 e 28 de julho no Sintio Gripples. Estamos nos preparando para viver dias incríveis, cheios de diversão, comunhão e novas amizades. As vagas são limitadas. Então, corra e garanta a sua agora mesmo. Os ingressos já estão disponíveis na página da Juventude Amper no Instagram. Arroba Juventude Amper. Seja luz, seja Amper. Esses foram os nossos destaques semanais. Para mais informações, acesse as redes sociais da nossa igreja ou o QR Code ao lado. Bom culto!